Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho . Bom dia, dona Ju. Bom dia, bebê. Tudo bom? Bom dia, chup-chup. Falei pra tu, cumadre. Aqui, ó. Presentinho pra você. Aí, ó. Sai que homem. Aí, cumadre. Sai o quê? Dedicação. Sai, ó. Não é pra qualquer um, não. Não! Maqui, eu tô achando estranho. A bolsa do ano passado era maior que desse ano. Tete, você sabe muito bem que eu sou uma pessoa criativa, que eu sempre gostei de surpreender você, não sabe? Então, eu pensei numa coisa diferente, né? Que será, hein, gente? Atenção, surpresa! Peraí! Feche o olho! Faz suspense, Tete, faz suspense! Surpresa, hein, Tete? Aqui, ó. Pode abrir, Tete. Ovinho de codorna, Tete. Pra fazer aquela farofinha deliciosa que você gosta, Tete. Pra gente comer juntinho, agarradinho. Não é surpreendente, não? Nossa, muito surpreendente. Que merda, hein, Bebeto? Ano passado, quando tu queria me conquistar, você me deu um ovo GG grande e gostoso. Aí, esse ano, você veio com essa mixaria. Calma, Tete. Poxa, ele tá tentando te agradar, né? É. Poxa, Tete, é que ovo GG custa o preço de um carro zero, né, Tete? E eu, assim, tem um ano que eu tô vivendo com o dinheiro do Fundo de Garantia. O dinheiro é muito pouco, né? Ô, Bebeto, você podia ter batido uma perna e procurar um ovinho na promoção, né? Aqui, ó. Todos os que eu comprei aqui pra casa, tudo na promoção. Toma, papudo! Toma na queira! Calma, calma, gente, calma, tá? Hoje é Páscoa, pra gente renovar os nossos bons sentimentos. E vocês podem brincar com a gente, da caça aos ovos, que tal? Comadir, olha pra mim. Hã? Tá olhando? Aham. Eu não corro atrás dos ovos, os ovos que correm atrás de mim. Tudo bem, né? Mas, ó, vai bobear, tu vai passar a Páscoa sem chocolate, hein? Ah, ó, que nada! Graças a Deus ter Reginel, que me conheça faz tempo, eu tenho certeza que ele vai trazer meu ovo de Páscoa. Que foi, Reginel? Ah, tô chateado, entendeu? Vocês não sabem aí de um banho, de um ento, uma reza, pra trazer bons ventos pra um pobre empreendedor, um pequeno empreendedor que nem eu. Ô, Reginel, que cara é essa? É a cara que ele tem, meu amor! Não se mete, não! É eu, ente! Reginel! Hã? Cadê meu ovo? Esse ano não tem ovo de Páscoa nenhum, não. Peraí que, meu avô... Peraí! Vou desmaiar. Ah, tá! Ai! Ô, Tereza! Para... Para de frescura! Eu, hein? Para com isso! Pô, não posso nem ouvir falar em Páscoa. Ai! Ai! A Páscoa acabou com o movimento lá do meu foodtrucker esse mês. O pessoal chega lá e só quer saber de ovo, de coelho, não aguento mais isso. Ô, Reginel, por que você não inventa assim, sei lá, um sanduíche que tem a ver com a Páscoa? Ai! Uma promoção, entendeu? Assim? Susto! Eu tô vendo... Dona Jo, eu inventei, Dona Jo, eu inventei o x-mechilhão de Páscoa. Sabe o que que era o x-mechilhão de Páscoa? X-mechilhão de Páscoa? X-mechilhão de Páscoa! O que que tem nesse x-mechilhão, gente? Era o sanduíche. Era o sanduíche que eu botei o ovo dentro, reguei com chocolate, salpiquei azeitona, atum. Uma delícia, mas eu não entendi, o povo não gostou. Mas eu, só de ouvir, eu já fiquei enjoada, né? Enjoada tô eu desses dois, pateta aí. Que no microcero era um ovo de Páscoa. Olha só, Tetê, pelo menos eu te dei os ovinhos de Codona e o Reginel que não deu nada. Olha só, dá pra você respeitar o meu momento? Tô passando por dificuldade numa empresa. Gente, por favor, vamos ficar em paz. É Páscoa. Vamos renovar os nossos melhores sentimentos. Eu estou indo lá dentro esconder os ovinhos. E já, já a gente começa a nossa brincadeira. Tá bom, queridos?